Encontrando cores do mundo Encontrando cores do mundo Encontrando cores do mundo Vermelho é a cor das flores na estrada Vermelho é a cor do sinal pra parar Verde é a cor das folhas das árvores Verde é a cor da grama debaixo das folhas Encontrando cores do mundo 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 Azul é a cor da água onde os barcos flutuam Azul é a cor da bandeira no topo do barco Amarelo é a cor dos peixes que nadam no mar Amarelo é a cor do sol que brilha sem parar Encontrando cores do mundo 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 Laranja é a cor da laranja na barraca de frutas Laranja é a cor do chapéu em cima da van Roxo é a cor das uvas na barraca de frutas Roxo é a cor da camiseta que está na van Encontrando cores do mundo 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 Tchau